A paz e os irmãos, boa noite a todos, espero que vocês estejam todos bem por aí e agradecer a Deus por você sempre estar com nós, sempre estar mandando mensagem para nós, ajudando nós nessa luta, nessa caminhada aí com Deus que não está, acabemos de chegar de uma reunião também, maravilhosa a Palavra que Deus mandou, primeiro de Gênesis, glória a Deus irmãos, estou feliz e contente, se Deus quiser na sexta-feira nós estamos lá para louvarmos a Deus. Estamos muito felizes, agradecemos a todos por estar sempre com nós lá, todos que estão olhando por nós e ajudando a gente também através de vocês que estamos aqui, sempre estamos lá cantando o zinho para os irmãos, então nós sentamos essa alegria e que essa força sempre possa acompanhar nós através das orações dos irmãos e esteja lá com nós também, toda sexta e sábado, vamos ficar muito felizes com os irmãos, nós temos prazer de louvar a Deus com os irmãos lá e estamos felizes e alma mesmo do que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida e só Deus mesmo para fazer isso, porque a gente, né, só Deus sabe que a gente passa, já passemos.